Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal Eu sei, minha voz tá bugada, minha voz tá estranha, eu tô me recuperando de uma gripe, então é basicamente essa a explicação Só que vamos lá, vamos rápido, porque eu tô gravando esse vídeo às 11h14 e ele tem que sair ao meio dia, pelo menos eu vou tentar fazer isso acontecer Só que vamos lá galera, vai ser uma espécie de daily mobile, porém mais rápido, mais simples, mais fácil de editar E vamos iniciar o vídeo falando a respeito de um novo jogo da Ubisoft que é de PC e que veio agora para Android Porém, pode tirar o cavalinho da chuva que vocês sabem muito bem como são empresas como Ubisoft e Nintendo por exemplo Que quando trazem um jogo de PC para mobile, eles costumam simplificar o jogo ao máximo, tá ligado? E é basicamente a ideia desse novo jogo, cujo nome é The Meat Quest for Epic Loot, pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia Ele é um jogo bem simples, hack and slash, onde aparentemente o único objetivo é você bater nos seus inimigos É simples assim, pelo menos aparentemente, não tem uma certa complexidade por trás dele, tá ligado? Se vocês são daquelas pessoas que querem um jogo só para poder, sei lá, se divertir, se distrair em um momento de tédio Talvez esse seja um jogo para vocês baixarem e jogarem, porém tenham em mente que não é um jogo complexo É um jogo bem simples, que ele só pode ser jogado com o celular na vertical, tá ligado? Os controles são bem fáceis de serem manuseados, por exemplo, vocês arrastam na tela para poder andar E dão cliques na tela para ele poder bater, é simples assim Então se vocês são fãs de jogos simples, link aqui abaixo na descrição para vocês baixarem E falando em jogos simples, finalmente foi liberada a beta do Dr. Mario Um novo jogo, obviamente, da Nintendo, né? Senão não seria um jogo oficial do Mario Que foi liberado aí nos últimos dias para Android e iOS E cara, aqui a proposta da Nintendo é simplesmente ser um jogo de vício Sabe o Candy Crush? Pois é, é basicamente o Candy Crush da Nintendo para poder te viciar, é basicamente isso Porém, galera, o jogo também tem seu lado negativo Como por exemplo, quando vocês vão jogar partidas, vocês tem contador de energias, por assim dizer Que são corações dentro do jogo Cada missão que você vai jogar, você vai gastando um coração E quando você acaba de gastar todos os 5 corações que aparentemente estarão liberados para vocês jogarem Aí sim, vocês ou precisam esperar até que os corações enxam novamente Ou vocês precisam comprar novos corações com moedas no jogo Aí vocês precisam comprar as moedas também Então se, sei lá, uma pessoa colocar o cartão dela no celular de uma criança A criança vai sair comprando moeda doidada, tá ligado? E é essa a proposta do jogo, ser um jogo de vício, um jogo simples no estilo Candy Crush Porém, com o nome do Mario E ontem foi lançado na Google Play brasileira o Evil Lens O novo jogo em mundo aberto para Android e aparentemente para iOS também Eu achei muito interessante desse jogo, galera Pelo fato dele ser um RPG que não é automático Tá ligado aqueles jogos de RPG que são meio chatos pelo simples fato De que se você quiser, você clica lá numa opção que o seu boneco vai andando sozinho Vai até a missão e você não faz basicamente nada Então, nesse caso aqui é extremamente diferente O jogo é todo manual Você tem que ir lá na casa do seu Zé para poder fazer uma missão Aí depois você tem que ir lá na casa da Dona Maria para fazer outra missão, tá ligado? Não tem essa parada de automático aqui não E outra parada que eu achei muito interessante E que raramente a gente vê em jogos mobile desse tipo É que ele tá todo em português Então todas as missões que vocês vão fazer Todos os diálogos que vocês tem com NPCs Vai tá tudo em português Então vai ter uma facilidade muito, muito maior De vocês entenderem quais são os seus objetivos dentro da partida Se o NPC mandar você fazer alguma missão Você vai saber exatamente o que você deve fazer Se o NPC tá dialogando com você Você vai saber exatamente o que ele tá dizendo pra você E o que você tem de objetivo pra poder fazer também, tá ligado? Então eu achei muito interessante Ele tem uma jogabilidade muito boa, um gráfico relativamente bom O jogo é otimizado Então se vocês quiserem baixar, ele já está disponível na Google Play E vocês já podem baixar tranquilamente E pra finalizar o vídeo, galera Hoje de manhã saiu a nova beta do PUBG Mobile A beta 0.13.4 Ou é 0.13.5, algo do tipo Só sei que vai ser a atualização que vai sair junto com o próximo RP Aquático Que vocês já devem estar sabendo que o próximo RP vai ser Aquático Pelo menos eu espero que vocês estejam sabendo Mas se não estavam, estão sabendo agora Basicamente nessa nova atualização Foi incluída uma nova arma Que já estava disponível na versão chinesa do PUBG Que é uma nova SMG por nome Bison Ela pega 53 balas quando tá com o pente estendido Mas é claro, ela é uma SMG O dano dela é baixo Mas o que ela não tem de dano Ela tem de munição, cara É realmente muitas balas E aparentemente, galera Essa versão tá mais otimizada Do que a versão principal Que é a versão 0.12, se eu não me engano Porque, cara, agora tem alguns celulares Obviamente top de linha Que estão conseguindo rodar o jogo com o gráfico no HDR E com a taxa de FPS no extremo No meu caso, antigamente Eu conseguia rodar com o gráfico no HDR E a taxa de FPS no alto Agora eu já tô conseguindo rodar com a taxa de FPS no Ultra Então pra fazer isso acontecer De fato teve uma otimização Teve uma certa melhora em termos de desempenho, tá ligado? Então eu espero que a galera que reclamava de desempenho Inclusive, até no iPad, cara O jogo vira e mexe e dá umas travadas Eu espero que, de fato, tenha uma melhoria Em termos de desempenho no geral Não só pra celulares top de linha Pra celulares medianos também Eu realmente espero que isso tenha acontecido E se vocês quiserem ver Se nessa versão vai rodar melhor nos celulares de vocês O link dessa atualização tá aqui abaixo na descrição Mas lembrando É uma versão beta Então o que vocês conquistarem nessa versão Não vai influenciar na versão final não, tá? Só pra deixar bem claro aqui pra vocês Mas é isso, galera Esse é mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Eu tenho que correr pra poder editar esse vídeo em 15 minutos Mas deixa o like se você gostou Até o próximo vídeo Valeu